Não existe africano a não ser como expressão preconceituosa para negro. A África, o colorido de países e culturas diversas, de um Marrocos a uma Angola, é tão somente um conceito geográfico. Mesmo alguns países africanos com uma imensa diversidade interna, as fronteiras foram desenhadas e impostas pelos europeus. Ah, a Europa também é um conceito geográfico, e o europeu é o branco, também sinônimo meio de civilizado. Da mesma forma, não existe a América Latina. A esquerda, Mercedes Sosa, criou esse mito da América Latina. Países vítimas de uma exploração comum em direção ao destino de libertação conjunta. A personalização mítica é o Che Guevara, o nosso Aquiles, nasceu na Argentina, lutou em Cuba e morreu na Bolívia. Esse Lelele é o irmão gêmeo do Foro de São Paulo. Lembrando que o Che Guevara é branco, os argentinos foram os que mais mataram pretos na América Latina. Nessa narrativa, a nossa rivalidade com os argentinos é uma construção do Galvão Bueno e da Globo, durante as transmissões esportivas. Pelo jeito, antes vivíamos irmanados correndo pelados pelos pampas. Também nunca aconteceu isso. É só assistir um jogo Brasil-Argentina, da Bomboneira, ou no Monumental de Nunes, uma narração pela TV Argentina para ver o amor recíproco, que tangencia o racismo, para dizer o mínimo, né? Eles são racistas pra caralho. Inclusive, tinha mais pretos na seleção da França do que na Argentina. Na Argentina praticamente não tinha preto. Em campo, tudo descendente europeu branquinho. A política racial deles foi muito mais efetiva do que a nossa. A gente tentou fazer isso no século XIX. E eles fizeram. Nós só tentamos. E não promovemos o genocídio que eles cometeram lá. O mesmo vale para os chilenos versus argentinos, ou os chilenos com os bolivianos, os costarriquenses com os necoraguenses e por aí afora. Talvez a única unanimidade atual seja o ódio aos venezuelanos, depois da migração e de milhões que fugiram dos Chaves e do Maduro. Como civilizados de forma diferente, a Espanha e Portugal são água e vinho. E, mais, né? Os povos originários que foram conquistados são culturalmente diversos. Não existe a menor proximidade entre um peruano, morador do Vale Sagrado, e um sertanejo do Agreste Pernambucano. A composição étnica também é diferente. A seleção argentina é mais branca que a francesa. Os povos originários, e os diversos fluxos de migrações europeias e africanas, são únicos nos diversos países da América Latina. Vamos dar o Galvão aí, que é do Galvão. A rivalidade Brasil-Argentina vem de muito antes. É só dar uma relida na Guerra Cisplatina. Ih, vai, cai no Enem, viu? A Guerra Cisplatina. Exemplo aí, né? Mostina Arisadunco logo, não sei se seria afrodescendente, né? Lembrei, vem dos mamelucos, dos malés, do Dorival Caim. Mesmo isso aí é bem controverso.